Eu não trouxe nenhuma apresentação, a minha peça é muito simples, foi criada no meu segundo ano de licenciatura com o professor Renato Bispo, em que deu-nos um briefing inverno, tivemos que criar um objeto para o inverno e, mediante a observação de várias pessoas, deparei-me que, nessa altura em que uma pessoa consome muito mais chás, consome bebidas quentes, tem muito mais frio, é óbvio, tem dores musculares, tem articulares e eu quis ligar essa informação tudo num só objeto. Ou seja, fiz um contentor de líquidos quentes em que permite, tem a tampa, permite aquecer o próprio objeto e, com o objeto, vai passando, se for possível, vai passando, aquecer os dedos, aquecer as partes que têm muita dor, em que as costas e a forma dela dá para massajar as partes mais sensíveis, mais dolorosas e aquecer-se. Então, fiz um estudo, na altura, com vários recipientes, com várias pessoas, por volta de 30 pessoas, fiz um estudo ergonómico, que dei a experimentar vários contentores para chegar a uma forma e fiz vários contentores e esta foi a forma final do objeto que serve. é um termo para bebidas quentes que podem ser utilizados para massajar os músculos. A tampa foi também escolhida a propósito para também podermos articular os nossos músculos, que também para aquecer, escolhi a bola anti-stress, que serve como tampa e também continuar a fazer o exercício para a musculação. Esta peça também esteve em prova. Tenho ali uma testemunha que tem uma prova viva que o objeto resulta. A Liliana ofereceu-me uma peça igual a esta e eu tenho lupus e, como tal, tenho imensas dores articulares e estou sempre com articulações inchadas e magoadas. E esta peça é prática, anda sempre comigo. Quando me sinto pior, encho com água quente ou qualquer coisa. Nunca, nunca vi nada dela. Mas, por exemplo, estou sentada no trabalho e estamos costas. Eu meto e estou... E é uma peça espantosa. Estou útil. Em termos estéticos também. Em termos estéticos, as pessoas chegam lá e dizem, o que é isto? Isto é uma peça de design. Estão sempre a meter nojo. E posso explicar que não é utilizado, não é só estética. Exato. E é isso que acontece de seguida. E explico, olhem, eu encho isto com líquidos quentes e quando estou mais aflita das minhas articulações, as pulso e as mãos, que são sempre as piores, estou um bocadinho assim. Ou então a cervical, que agora tenho sido a pior de todos. E alivia. É um quente que alivia. É prático. Está sempre disponível. É só encher com água quente e usar. E dura imenso tempo. Não arrefece logo. Sim. Pois sim. É uma obra aí. Conceito. E é isto. Eu disse que era rápido. Pronto. Muito obrigada. Pronto. 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 Pronto.